Em Fórmula 1 2019, você é convidado a começar a sua carreira escolhendo uma equipe de Fórmula 2. Pilotando nessa equipe, você viverá momentos importantes de uma temporada da Fórmula 2. Um campeonato emocionante que serve como porta de entrada para a Fórmula 1. No final desse campeonato de acesso, sua escolha de academia de pilotos e seu desempenho na Fórmula 2 determinarão os termos dos contratos oferecidos pelas equipes para que você embarque em sua carreira da Fórmula 1 e comece a escrever seu nome na história do automobilismo. Fórmula 2 O novo piloto da MP Motorsport está dominando a corrida. Devon Butler continua no encalço. Esses dois andam disputando com muita vontade as primeiras vitórias do Cam Camão. E aconteceu alguma coisa. Butler aproveita a chance. Não é alguma falha mecânica? Recuperando a velocidade. Sabemos qual foi o problema. Será que dá pra terminar a corrida? O mundo parece um problema com o mundo. Você perdeu a velocidade em algo, mas você está bem perto da chegada. Ainda dá pra competir e marcar alguns pontos. Não se entrega. Faça o melhor que puder. Estamos com você. Seu parceiro está chegando perto e quer passar. Repita. Lucas quer te passar. Repita. Repita. Seu parceiro quer te passar. Sei que você não quer entregar a posição. Mas sendo tu, ele tem mais chances de brigar com posições à frente. Se você segurar o Lucas, pode custar pontos para a equipe. Ótimo. Agora o Lucas pode avançar. O Lucas pediu pra eu te agradecer. Sei que é frustrante, mas você fez a escolha certa, Frequim. Agora estamos com você. Faz o melhor possível pra completar a prova. Vou te cuidar. Tenhas dificuldades de bunda. Boa. Sou escortas. O que é isso? 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 receberá a ordem de ceder a posição para o líder do campeonato. Ótimo! Hoje ficamos por aqui. E aí, olha só. Eu sei que não foi fácil me deixar passar, mas você fez a escolha certa. Foi um bom comportamento. É, bem assim que eu descreveria, parcinha. Só bom, não ótimo. Um em seis. Um em seis chegam na Fórmula 1. Os outros cinco ficam vendo os colegas de equipe com menos talento fazerem pontos. Uma vergonha. Vários pilotos ótimos que nunca têm uma chance porque eles jogam pela equipe. As equipes que trouxeram a gente até aqui. Tá, mas são os pilotos que se arriscam, que merecem as recompensas. Você quer correr na Fórmula 1? É assim que os vencedores pensam. Eu não estou lembrando. Quantas corridas de Fórmula 1 você já ganhou? Pois pode ficar ligado. No fim do campeonato, você e eu levantando o troféu. E não vai ser usando o meu colega de equipe pra chegar no pódio. Ok, já deu. Pode pensar o que você quiser, Devil. Mas ainda estamos no começo. Ou ele é muito esperto ou você é um idiota. Você acha mesmo que se fosse ao contrário ele faria o mesmo por você? Não. Você tem que pensar mais em você. Ninguém mais vai. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só pra eles, Devon Butler disputando roda a roda com seu rival no campeonato, desesperado para defender a posição e impedir a ultrapassagem. E eles se tocam. Butler não deixou nenhum espaço para o outro carro. Não tinha como evitar o choque e olha só, o estrago foi grande. Não sei se foi por impulsividade ou uma manobra agressiva, mas tenho certeza que a direção de prova vai se pronunciar rapidinho. Não se entregue, você ainda está na briga. Ok, os comissários deram uma pressão de 5 segundos de stopper aqui quando leva. Desafundo, dá pra passar ele, dá pra ganhar! É um status boxeis. É um status boxeis. Devo estar na sexta posição. Desafundo, P6. Você está quatro posições atrás do Devon. Abertura Devo estar na sexta posição, P6. Devo estar na sexta posição, P6. P6. Devo estar na sexta posição, P6. 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 Devo estar três posições na sua frente agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 na corrida de ontem, os dois estão absolutamente empatados na pontuação. Assim, qualquer um dos dois pilotos que cruzar primeiro a linha fica com o título de campeão, lembrando que foram rivais durante toda a temporada. Eu mal posso esperar. Ok, é isso aí. Última corrida da temporada. Você só precisa marcar mais pontos que devam. E quando nos vemos de novo, você vai ser campeão mundial da F2. Sem pressão. Boa sorte.